Tudo pronto? Tudo pronto. Aí, Tchão, um cafezinho no capricho, do jeito que você gosta. Manteiga na mortadela. Você sabe... Hã? Manteiga na mortadela. Você lembra que a gente se me zoou, né? Passar a manteiga na mortadela, todo mundo falou que passa também. Todo mundo não, me amei. Ai, manteiga na mortadela. Manteiga na mortadela. Ah, faz parte, ué. E eu gosto de mortadela com limãozinho à coquinha. Já falei, já. Olha a Rebeca. Tá ouvindo a música. Essa música é da sua época, não é, mãe? É. Coloca aí. Vai, como é que é? Era do B2B. Eu não quero cantar. Eu não quero cantar. Você tá achando legal, né? Da hora. Você curtia a balada com essa música? Não, era da minha época. Ô, louco, por quê? Balada com essa música? É. Quantos anos você tá? Eu tenho 30. 30? Da minha época. É dessa época? Não. A balada com essa música? Hã? Balada com essa música. Eu já ouvi essa música, não é? Oh, this love. Me be around the place. Caralho, tudo bem, irmão? Eu acho que ele ia música da balada. É? Não. Ah, eu peguei. Ah, eu peguei. Pegar por quê? Na balada. Na balada. Essa música? Pegar por quê? Essa música não é.